O carnaval já começou aqui no Todo Seu. E você quer saber como foi o ensaio de duas grandes escolas paulistanas? O nosso portador de boas notícias, o crítico de TV Zé Armando Vanuti, foi conferir de pertinho. Vamos ver junto. Quem não gosta de samba, é bom sujeito, não é? Você pensou que eu que estava sambando pra abrir essa matéria. Não, ainda não sou bom do samba, como ele. Mas estou aqui no Sambódromo de São Paulo pra mostrar pra você como uma escola de samba se prepara para encarar ali, ó, o sambódromo, a plateia e fazer um belo carnaval. Vamos lá! E é claro que a ansiedade do carnavalesco é grande. Amanhã a mocidade entra pra falar sobre Marília Feira. Como é que surgiu esse livro? Pois é, há uns três anos eu tive acesso à biografia de 50 anos da carreira de Marília Feira, chamada Vicidarte. Isso me inspirou, achei muito bonito, muito poética, a maneira como ela narrou a própria trajetória profissional. E rendeu um carnaval que tá aí lindo. Agora é um enredo que vai um pouco diferente do que a mocidade fez nos últimos anos. Exatamente, a escola tem uma tradição na última década, nos últimos dez anos, de apresentar temas abstratos e agora vem com uma homenagem. Aliás, em 15 anos é a primeira figura viva que a Mocidade Alegre homenageia. É mais difícil fazer uma homenagem com uma atriz tão forte como a Marília Feira? Com certeza, até imagina o legado, o tamanho de bagagem que a Marília Feira tem. E nós temos a missão, a responsabilidade de transformar isso em carnaval. Qual o aspecto, na hora que você viu toda a biografia dela, o que mais chamou a atenção? Principalmente a versatilidade, né? É uma artista que transita muito bem entre teatro, cinema e televisão. Já dirigiu, sapateou, cantou. Então, essa versatilidade eu acho que é algo que vai estar muito forte, muito característico no desfile da Mocidade Alegre. O grande destaque de vocês é a Marília Feira, toda vez que tem uma grande artista, isso aqui enche, aqui a concentração enche de jornalistas, isso incomoda? Eu acho que a história da Marília, o que a Marília está trazendo de bom para a escola, compensa todo o resto. A Marília vem num lugar de fácil acesso, então dá para ela atender os jornalistas, atender a imprensa, tirar foto antes de subir no carro, não precisa ficar muito tempo esperando fora. Eu acho que vai dar para administrar tranquilamente. Ela está muito feliz, ela está muito tranquila e isso muda também o cenário, né? Porque quando a gente pega alguém, alguma celebridade, alguma personalidade que vem tensa, que não quer falar com ninguém, que precisa de segurança, que não pode chegar perto, é pior. Mas como a Marília está muito restritiva, eu acho que ela vai entender a comunidade. Quanto tempo leva para fazer um carnaval? Exatamente um ano. A gente termina um carnaval já pensando no outro. Logo após o desfile, a gente tem a apuração, a gente da diretoria já se reúne para entender o que teve de errado no carnaval e começar a pensar já no próximo enredo. Ano passado, o que é que deu errado que você falasse isso, nós temos que melhorar e melhorar o crescente? Talvez melhorar um pouquinho a compactação da escola, fazer o componente vir mais animado. Esses são grandes desafios. Aliás, para nós e para a grande parte das escolas, porque o carnaval vem crescendo muito, o tempo continua o mesmo e fazer a galera vir apertadinha e mesmo assim muito animada, acho que vira um grande desafio de todo mundo. A pressão esse ano é grande, é tetra. Pois é, a pressão é grande. A gente tem que superar nós mesmos. Eu sei que as escolas querem ser campeã e a gente quer ser tetra. Estamos trabalhando para isso. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu não vou deixar de tentar jamais. Bolas energias para você, muita proteção. Obrigada para vocês também. Muitas energias positivas para nós. Olha, quem vai explicar o que é paixão pelo carnaval é o Luciano Pacioli. Primeiro abraço a Rony Bon. Tenho uma frustração que só uma vez, de maneira muito rápida, no Teleton, falei com o Rony, estava com minha filha, minha filha tirou a foto com ele. É um homem que não tem rejeição, o Rony sabe disso, não tem rejeição alguma e sou um admirador seu. Acho que você já está saturado de ouvir isso e vai ouvir Tomara Deus por muitos anos. Bom, paixão pelo Rosas de Ouro, que é um negócio impressionante. Sou de Santos, do litoral de São Paulo. Aí, em determinado ano, há sete anos lá para trás, comecei a aproveitar algumas escolas de samba. E aqui, na quadra do Zui Rosa, que é uma quadra mágica, que eu me senti muito à vontade há sete anos de desfilo aqui. Aqui tenho amigos, aqui me sinto à vontade, aqui eu sou enlouquecido pela escola do meu coração. Jogar a partida, saber, ganhar ou perder, ter fé, lutar, mulher ou dar vida, você pode, você pode! O Darlan é intérprete, é autor também do enredo. Qual a responsabilidade de conduzir uma escola de samba no enredo e no gogó? Dupla, né? Porque, na verdade, a Rosas de Ouro vem aí batendo na trave já há três anos e a responsabilidade é muito grande. Tem o ensaio técnico, mas tem esse ensaio aqui. Aqui, o que que é? É uma energia diferente? Nem todo mundo aqui vai desfilar, mas passa essa energia para a gente chegar até a avenida com muita força e pensando nessa galera aqui também, que é a nossa comunidade. E depois da tempestade, o encanto? Depois da tempestade, o encanto? Ano passado, muitos têm essa opinião, eu também. É com todo respeito à Mocidade Alegre, que foi a tricampeã, nós somos os tri vice-campeões, mas se não fosse aquela chuva fortíssima, não é? É que caiu ainda quando estávamos na concentração. Olha, lógico que não dá para ter uma certeza, mas a intuição é de que seríamos campeões. Então, que seja uma alusão, depois daquela tempestade, chegou a nossa vez, vamos ser campeões, se Deus quiser, e se formos competentes para merecer esse título. Depois da tempestade, o encanto! Força Rosa de Ouro! Todo repórter mala pede para o intérprete uma palhinha, 30 segundinhos do Enrique. Vamos lá, vamos lá! Meu encanto vai brilhar, vem ver, pode o céu desabar, nada vai me conter, de azul e rosa, levanta a bandeira, pra te exaltar, roseira! Meu encanto vai virar, vem ver, pode o céu desabar, nada vai me conter, de azul e rosa, levanta a bandeira, hoje vai dar, roseira! Bom, eu gostaria muito de agradecer ao pessoal do Sambódromo, as escolas, fundamentalmente, a mocidade e rosas de ouro, e desejo boa sorte para vocês. E olha, você sabe que o Zé Armando é crítico de TV, está com a gente na quartas-feiras, sextas-feiras, às vezes segundas, terças, quintas também, mas quarta e sexta, com toda certeza, ele vai estar aqui com a gente.